TV Câmara em edição especial, conversa agora com o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon do PSDB, uma vez que estamos à frente de acontecimentos adversos, acontecimentos climáticos que impactaram o Rio Grande do Sul e por tabela Santa Maria, os 497 municípios do Rio Grande do Sul, mais de quatro centenas deles enfrentam as turbulências de um momento complicado, como o Rio Grande do Sul está vivendo nos últimos dias. Prefeito Jorge Pozzobon, a gente agradece muito o tempo que está sendo escasso para o senhor, frente a todos os acontecimentos também, as frentes de trabalho que o senhor está encampando junto ao Executivo Municipal, certamente que o próximo dia 17 de maio não é o aniversário que o senhor imaginava para Santa Maria, frente às mortes, destruições que Santa Maria infelizmente também contabiliza, o que o senhor projeta para que tenhamos, podemos dizer, em condições normais uma Santa Maria voltando à sua rotina e também recuperando toda a infraestrutura, infelizmente tivemos alguns óbitos, porque vai exigir ainda muito mais trabalho, além do que o senhor já está executando à frente do Executivo. Bem-vindo, obrigado por nos receber. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar falando com a TV Câmara, eu tenho falado em todos os lugares, o papel fundamental que a imprensa tem, em levar a informação para as pessoas, levar a realidade para as pessoas e ajudar a gente a fazer algo que lamentavelmente tem acontecido, Marcelo, que é combater as fake news. Eu não consigo, para mim, inconcebível, inadmissível, inaceitável, que no momento tão triste que o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo, que ainda as pessoas se prestem a fazer fake news. Então, mais uma vez, obrigado pela participação da imprensa aqui com a gente. Também quero, é minha obrigação, agradecer aos milhares e milhares de voluntários que estão no Brasil inteiro ajudando o Rio Grande do Sul, a maneira carinhosa que aqui em Santa Maria, mais de mil pessoas vieram ajudar, todos os locais e todas as regiões, vários estados mandando doações para o município. Então, agradecer. Em terceiro lugar, prestar mais profunda solidariedade a todos os familiares e amigos dessas vítimas que perderam a vida por conta desse evento climático, nunca visto na história do Rio Grande do Sul. E eu confesso que eu não sei se em alguma parte do Brasil teve algo na proporção que ocorreu aqui em Santa Maria, o que é muito triste. Eu sei de outros locais, próprio Rio de Janeiro, Santa Catarina, eu me lembro que ocorreram alguns eventos, mas do que ocorreu aqui, eu não sei se nós tivemos. E por conta dessa realidade, faz com que a gente, tudo aquilo que a gente está planejando, refaça todo um planejamento. Eu tenho, por exemplo, duas obras que eram para iniciar imediatamente. A Rua Pedro Santini e a Rua Garibaldi Timit, que no Campes. Então, essas obras eu vou ter que dar uma segurada, eu não sei quando é que eu vou iniciar, por conta que eu tenho que reconstruir uma cidade. Eu tenho um interior, que somente no interior, mais de 17 pontos foram totalmente demolidas. Nós temos lá em Arroio Grande, lá na localidade de Três Barras, e por coincidência, onde meu pai nasceu, onde eu me criei, totalmente devastado. Foi a região que a gente teve mais dificuldade de socorrer pessoas, que ficaram literalmente iliadas. Então, a gente teve que encaminhar o helicóptero para poder tirar essas pessoas. E na missão maior que nós temos nesse momento, que foi salvar vidas, graças a Deus, hoje nenhuma família está iliada, sem contato nenhum. Todas foram devidamente assistidas, quer com alimentação, quer com a própria lona, imediatamente. Nós temos pessoas, sim, que estão desabrigadas, temos pessoas que estão desalojadas. Acho que é importante as pessoas perguntarem qual é a diferença desabrigado e desalojado. O desabrigado são aqueles que estão lá no Centro Desportivo Municipal, que a gente conseguiu um abrigo para eles. E os desalojados, aqueles que estão fora de sua casa, mas estão na casa de algum parente, de algum amigo. O que demonstra mais profundo solidariedade. Santa Maria é assim. Santa Maria, depois que o mundo inteiro abraçou Santa Maria, por conta do evento Apotequís, Santa Maria se transformou na capital mundial da solidariedade. Então, eu quero de coração agradecer essas pessoas. E da mesma forma, Marcelo, quando a gente trata de reconstrução da cidade, de reconstrução daquilo que, de todos os danos que ficou, nós não podemos ignorar também que muitos municípios da região dependem de Santa Maria. Fatinal do Soturno, a Quarta Colônia, depende do centro clínico de saúde que tem em Santa Maria. Como Santa Maria depende de Fatinal do Soturno. Nós temos aquele hospital São Roque, onde tem ambulatório de oftalmologia, que Santa Maria, de outonamente, depende. Então, nós não podemos ignorar que a ponte que caiu na 287, o acesso do Arroio Grande, lá, que nós temos aqui, que nós ficamos iliados aqui, nós não podemos ignorar que os municípios não dependem de Santa Maria. Inclusive, tem um dado que é bem importante, parceiro, às vezes a gente não entende, tá? Perguntar por que que os mercados não, nós não estamos totalmente desabastecidos, como em vários locais tem. Porque muitos e muitos das redes que tem, não conseguiram distribuir para outros municípios, porque não conseguiam sair. Então, Santa Maria acabou mais uma vez sendo privilegiada. Não fomos desabastecidos. Mas outros municípios no entorno de Santa Maria foram desabastecidos. E no momento que diz que Santa Maria é a cidade mãe, é a cidade que vai completar 166 anos e nós já vamos falar do aniversário de Santa Maria, o que nós vamos fazer. Se é a cidade mãe, a cidade mãe foi o dia das mães, domingo passado, nós temos que sim comemorar e celebrar cuidando da mãe, dizendo que uma mãe sempre cuida de seus filhos. E essa comemoração, essa celebração da vida. Esse é o momento diferente que estão vivendo. Portanto, Santa Maria é a cidade mãe, não vai abandonar os seus filhos nesse momento tão triste que o estado inteiro está vivendo. Inclusive, Marcelo, sobre o aniversário de Santa Maria, o que nós vamos fazer? Nós não vamos comemorar o aniversário. Nós vamos celebrar os 166 anos de Santa Maria, como eu já tinha dito, Santa Maria é a capital mundial da solidariedade, fazendo o nome do aniversário é Viva Santa Maria. Esse aniversário vai ser Reviva Santa Maria e Abrace o Rio Grande. Então, nós vamos apresentar um novo modelo, onde será um evento totalmente de solidariedade, momento sim das pessoas terem, receber um carinho, um amor, como por exemplo, o domingo passado era o dia das mães. O que o Rodrigo X e eu fizemos? Nós levamos uma rosa para cada mãe que estava desabrigada. É simples, é muito simples, mas foi uma maneira de dar um carinho. Quando eu me perguntava, eu falava, bom, tem gente fora de casa que quer levar brinquedo para criança lá no Centro de Esportivo Municipal. Levamos brinquedo, tem crianças lá, tem crianças que com aquela diversão das crianças ajudam a amenizar a dor das pessoas que estão desabrigadas. Portanto, o evento Reviva Santa Maria e Abrace o Rio Grande. Nós vamos sim fazer uma grande coleta de doações, além do que a gente está recebendo. Mas vai ser um momento de novo para agradecer os voluntários e dizer para a cidade inteira, para o estado inteiro, que conta com Santa Maria. Prefeito, o senhor já falou em outros momentos, estima que em termos de infraestrutura o município tenha um saldo negativo de comprometimento da ordem de 80 milhões a 100 milhões. Num montante maior, o senhor já falou de 300 milhões para reconstrução na totalidade de Santa Maria. E o que o senhor acredita, até por entender e saber que a máquina pública tem um azeitamento próprio, até onde o senhor acredita que os recursos virão em tempo hábil para também o senhor conseguir viabilizar essa reconstrução do município? Bom, Marcelo, o primeiro é o seguinte, Santa Maria tem uma característica marcante, que é da prevenção. Desde que eu botei a espera na prefeitura em 2017, que eu fui eleito, e eu agradeço a cidade de Santa Maria, que me conduziu como prefeito em 2017, me recondizou em 2020, que é a palavra prevenção. Muitas vezes tu sofre o problema e a partir do problema tu tem que buscar a solução. A Covid-19 nos deu uma grande lição. A Covid-19 ensinou o Brasil inteiro, ou melhor, ensinou o mundo inteiro. Bom, se hoje nós passamos por uma dengue e conseguimos trabalhar a dengue antes de ter o surto, antes de ter o surto nós já tínhamos um trabalho em Santa Maria dos menores índices de mortalidade e mais ainda praticamente nulo, a mortalidade da dengue, e o menor número de casos do estado inteiro é fruto do trabalho que a gente aprendeu com a Covid. Então foi o trabalho de prevenção. Nós tivemos três estiagens, nós sabíamos que ia ter estiagem de novo, por isso que nós criamos o projeto Erriga Santa Maria, onde a gente constrói açudes. Nós sabíamos que ia ter alagamento, sempre vai ter chuva, sempre vai ter temporal no mundo inteiro. O que aconteceu? Nós trabalhamos de maneira preventiva fazendo as macros de drenagem. Hoje nós temos mais de 72 milhões de reais debaixo da terra enfrentando os alagamentos, como por exemplo, a rua Maranhão lá no Parque Perno Machado, a rua Borges e Medeiros ali no Salgado Filho, mais a rua Gomes Caneiro aqui no bairro Menino Jesus e mais a Riachuelo aqui na região central, a Davi Ribeiro e Alfredo Sacol lá na região sul, a Cassimiro de Abreu lá no Perpétuo Socorro, Oscar Henrique Zap, a Vistoro Ferreira Pinto no Itararé, são grandes obras de macros de drenagem que nós fizemos que tinham problemas crônicos de alagamento que nós resolvemos definitivamente. Portanto, nós trabalhamos de maneira preventiva. Da mesma forma, essa parte das encostas ali dos morros que desmoronaram, nós no ano passado já tínhamos um pedido, novembro, 13 de novembro do ano passado, que o governo federal nos desse um valor, nos alcançasse o valor para a gente tratar áreas de risco, 11 áreas de risco. Agora, o governo federal vai, autorizou, repassar 33 milhões para tratar. Mas é importante dizer que nós já tínhamos pedido antes. Então, isso se trata de prevenção. O SAMU, o SAMU, por que nós começamos o SAMU 12 horas? Porque nós sabíamos que chamar o SAMU era importante que o médico fosse atendendo-se aqui em Santa Maria. Com o passar do tempo, nós entendemos que tínhamos que estender de 12 para 18 horas e hoje passamos de 18 para 24 horas. Então, hoje nós temos uma central do telefone do SAMU que dá uma pronta resposta imediata. Isso é prevenção. Então, eu faço questão de destacar isso, que quando a gente fala em prevenção, Marcelo, a gente está tratando já de não esperar acontecer o problema. Uma outra coisa importante, com relação a essas duas áreas de risco e que não adianta, a gente tem obrigação de falar sobre o aniversário, sobre o que estamos passando, o agradecimento que eu faço aos 21 vereadores, 21 vereadores da Câmara de Vereadores, que aprovaram de maneira imediata, urgente e uma mais profunda gratidão o projeto do aluguel social, que é para a gente alugar casas para essas pessoas que ficaram desassistidas. É importante, Marcelo, a gente desfazer uma fake news também, como eu já tinha falado. Estão algumas pessoas de maneira invadas de má fé, invadas de má fé, tentando buscar um cunho eleitoral, porque se está dando a eleição, e o Rodrigo Déssimo e eu não vamos entrar nesse jogo, nós não queremos, a nossa missão é cuidar das pessoas, cuidar das pessoas, as que estão desabrigadas, aquelas que nós vamos ter que buscar moradia, que nós estamos tirando os pobres da canária, os pobres da xerupa, que estão falando, para colocar rico. Mansões lá. Isso é absolutamente mentira, são pessoas invadas de má fé, desprovidas de bom senso. E sei lá qual é o outro adjetivo que eu poderia dizer. Primeiro, tratar de pessoas pobres. Eu conheço muito rico que é pobre de espírito. Eu não gosto dessa expressão. Bom, se temos pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade, a gente reconhece isso. Por que eu te afirmo taxativamente que isso é uma mentira, uma fake news? Nós temos um plano de retor, que nós fizemos em 2018, atualizamos em 2018 e depois em 2022, onde é taxativamente proibido construir na xerupa e na canária. Então, essas pessoas que estão mentindo, que nós queremos tirar pobre para botar rico, é absolutamente mentira. Nós não podemos, no momento de tanta tristeza, que o Estado inteiro está vivendo, Santa Maria não é diferente, nós permitir que mentiras como essa cheguem ainda mais. E agora, Santa Maria vai complementar 166 anos. Prefeito, o senhor comentou há pouco a situação da Covid-19, pandemia que afetou, por óbvio, o mundo inteiro. Santa Maria também teve desdobramentos por aqui. E, à época, eu me recordo que o senhor, a gestão, fez antecipação, na verdade, se criou um auxílio aos produtores rurais. Da mesma forma, agora, o senhor pontuou o aluguel social. O auxílio de estiagem, que a gente fez, o auxílio aos produtores. Exatamente. Essas medidas que o senhor já implementou no passado, agora tem essa questão do aluguel social por até 12 meses, contemplando aqueles moradores que estavam em área de risco. Até onde o senhor acredita que o Executivo Municipal pode se valer dessas medidas, que a gente sabe que elas são pontuais, elas visam implementar soluções rápidas frente ao momento adverso. Dentro do possível, o senhor acredita que se pode estender um pouco mais? Porque o senhor sabe que aquelas áreas de risco, elas são de décadas. Então, é um problema que está sendo enfrentado, mas ainda vai precisar de uma solução definitiva. Até onde o senhor acredita que essas medidas, elas podem ter um efeito a médio e longo prazo? Marcelo, tudo é a curto prazo. O que a gente está vivendo agora é imediato. Então, é muito difícil a gente dizer. E eu queria que esse aluguel não fosse 12 meses. Eu fiz uma projeção de 12 meses, que é hoje onde eu tenho perna para botar dinheiro. Se eu tiver que suspender alguma obra ou não iniciar uma obra para pegar esse dinheiro e colocar o que nós vamos fazer. Ah, mas, Paulo Zobon, a tal obra lá que tu vai fazer lá é importante, é uma infraestrutura, é uma rua nova. Ok, eu sei que é importante, mas se eu tiver que pegar aquele dinheiro para colocar em moradia, agora eu vou fazer isso. Ah, mas, Paulo Zobon, isso é ruim, isso é ruim. É uma eleição eleitoral, a gente pode dar problema, é antipático, as pessoas querem naquela rua. Pessoal, eu não estou preocupado com eleição, não estou preocupado se a medida é simpática ou antipática. O que eu estou garantindo para a população é que quem precisar de moradia, quer temporária ou quer definitiva, posteriormente, nós vamos fazer esse trabalho. Esse período dessa moradia temporária é até 12 meses. O que a gente está pedindo? Que se em algum momento as pessoas possam, que não é todo mundo que vai alugar suas casas, essa é uma realidade. Mas também tem alguns locais, que eu já ouvi falar de alguns amigos, que terá aquela moradia compartilhada. Ou seja, o amigo vai permitir que a família do amigo, por um período, more junto na sua casa e onde vai receber o aluguel. Mas é importante dizer, só recebe aluguel social ou melhor, a gente vai pagar aluguel porque ninguém recebe, a gente paga direto para o locador, a prefeitura paga com todas as garantias, quem realmente perdeu sua casa ou está em uma área de risco. Já pessoas já vieram nos procurar, já vieram me procurar, falam, bom, tem como eu me incluir no aluguel social? Eu perguntei, tu mora onde? Ah, mora em tal lugar. Sofreu com a inundação? Não sofri. Tua casa está para cair? Não está para cair. Então não vai ter. Então é isso que nós... Isso é outra coisa que nós não vamos deixar acontecer. Como aconteceu. Nós fizemos várias e várias doações. Não se sabe quantas toneladas as suas foram dadas. E, lamentavelmente, pessoas pegaram para vender. Inclusive, um foi preso. Um foi preso, estava vendendo. Então, eu acho que a gente acaba falando de tudo um pouco, Marcelo, mas acho que isso é importante até para o telespectador entender o que é a complexidade de governar uma cidade, principalmente num momento tão triste como a gente está vivendo. Eu queria, sim, um grande aniversário. Estava preparando uma grande celebração. Mas nós vamos ter que reviver o aniversário Viva Santa Maria de 2020, onde foi um Viva Santa Maria totalmente virtual. Nós não conseguimos fazer praticamente nada. Mas eu não tenho a menor dúvida que o aniversário de Santa Maria vai ser um momento de grande reflexão. Não comemorar. Mas nós vamos celebrar. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Se nós não perdemos mais vidas, mais do que cinco pessoas que morreram por conta desse evento climático, eu não tenho a menor dúvida que nós temos que, sim, comemorar e celebrar a vida. O prefeito, o senhor falou da questão dessas moradias que até então estavam em áreas de risco, uma situação que vem de décadas. Nós temos esse conhecimento, o senhor sabe bem melhor do que nós essa realidade. Ainda assim, somos sabedores que essas ocupações se dão muitas vezes porque o poder público não atua de forma preventiva e não impede com que isso ocorra. O senhor, a sua gestão, foi até a frente, literalmente, dessas residências e sinalizou para que as pessoas deixassem porque há um risco iminente e se sabe que são áreas de risco de fato. Esses acontecimentos, por mais adversos e que ninguém queria que tivesse ocorrido, estão aí, ocorreram e sabemos que agora, certamente, também, frente ao próprio plano diretor que o senhor apontou, essas construções não mais poderão ser feitas lá. Até onde o senhor acredita que o poder público consiga, de fato, evitar novas ocupações em áreas de risco, ocupações clandestinas e até onde também, como o senhor falou, a construção de moradias a essas populações, até houve já uma sinalização de dinheiro do governo federal para isso, o senhor consiga implementar ainda neste ano? É, o primeiro que eu não aguento mais sinalizar dinheiro, sinalizar, eu preciso de dinheiro, preciso ter a garantia daquilo ali. Hoje nós temos uma ideia de 250 famílias, 250 moradias, se nós contemplarmos o valor de uma moradia em torno de 150, 200 mil reais, nós vamos a mais de 50 milhões de reais, então não é um valor tão simples, então é algo complexo. O que nós estamos trabalhando de maneira imediata é o aluguel social, que é o que vem imediato, nós sim vamos tratar da compra assistida, o que é a compra assistida, nós comprarmos casas que já estão prontas, então essa é uma outra modalidade que nós estamos propondo, e tudo isso sendo conduzido, eu dividi a administração, primeiro, Marcelo, é meu dever, eu quero agradecer toda a minha equipe, nós queremos um comitê de enfrentamento, eu odeio falar o nome de gabinete de crise, porque eu acho que tu não tem que falar na crise, na crise tu tem que tirar o S e crie, crie soluções, busque soluções. Então esse gabinete que está sendo conduzido pelo Rodrigo Desson e por mim, está nos ajudando a fazer o enfrentamento. Qual é a minha missão que foi dada? Fazer aquilo que eu consigo fazer melhor pelo meu tempo, pela minha experiência de vida pública, que é buscar dinheiro no governo federal, que é buscar dinheiro no governo estadual, que é extremamente importante. E a parte da reconstrução, essa parte mais prática, mais executiva, está sendo conduzida pelo vice-prefeito Rodrigo Desson. Me perguntaram por que ele? Primeiro, ele é engenheiro, ele foi presidente do Sindicato da Construção Civil, Sindicom, então ninguém melhor do que tu colocar um engenheiro para fazer uma reconstrução, quando vai fazer uma reforma, tu tem que ter um engenheiro, quando vai construir, tu tem que ter um engenheiro. Então ele foi escolhido sim a dedo para cumprir essa missão, para nos ajudar. Por que o Sindicom? O Sindicom também foi um grande parceiro do município e hoje nós foi aberto uma conta no Sindicom, que se chama Sindicom e Prefeitura, dois pontos, reconstruindo Santa Maria, onde você colocará dinheiro privado, pessoas que querem fazer doação. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, que queria me mandar uma carreta de alimentos lá de Belo Horizonte. Eu disse para ele, faz o seguinte, vê quanto custa os alimentos que tu ia comprar e quanto custa a carreta vir e voltar e tu pega esse dinheiro depositando nessa conta. porque com esse valor privado nós queremos imediatamente montar um projeto para construirmos casas dessas pessoas que perderam a casa. São quantas casas? Nós não temos esse levantamento completo ainda, mas a gente sabe que é em torno de 30 a 50 casas. Então nós vamos ter um número definido agora nos próximos dias, porque é tudo novo, não é, Marcelo? É tudo novo, o que a gente está vivendo. Ninguém pode dizer que sabia o que ia acontecer. E ao mesmo tempo, se a gente olhar o que ocorreu em Eldorado do Sul, Cruzeiro do Sul, que está ocorrendo em São Lourenço, que ocorreu lá na parte do Centro Histórico de Porto Alegre, tu pega Rio Grande, pega Pelotas agora, nós temos que olhar isso aí, nós não podemos ficar olhando só para o nosso umbigo. Santa Maria não é uma cidade maravilhosa, que eu amo essa cidade, que eu tenho orgulho de ser prefeito dessa cidade, mesmo enfrentando todas as intempéries que eu já enfrentei desde que assumi como prefeito. Marcelo, acho que vale lembrar, nesses 166 anos de Santa Maria, eu estou completando o oitavo ano como prefeito, eu passei no início do mandato, o primeiro Vendaval que ocorreu lá, eu me lembro que destruiu uma parte da cidade, inclusive, para as pessoas lembrarem, a final de 2017, onde caiu o muro do Colégio Centenário. depois veio o maior surto de toxoplasmose do mundo, depois veio aquele surto de infecção intestinal que matou duas criancinhas, uma de 4, outra de 6 anos, depois veio a pandemia da Covid-19, depois veio a dengue, vieram três estiagens, veio a segunda etapa, a segunda fase da dengue, veio mais um temporal, veio mais um Vendaval que ocorreu no final do ano passado, onde várias e várias, o melhor, este ano ainda, várias e várias árvores ficaram caídas aqui em Santa Maria, e agora veio o enchente. Tudo isso eu passei durante o meu mandato. E outra coisa, eu sou um ser humano como todos os humanos, eu durmo, eu me acordo, eu durmo pouco, eu choro, eu dou risada, e ao mesmo tempo eu tenho a doença, o Alzheimer do meu pai, meu pai que sempre foi uma pessoa que me deu toda a força, me deu todo o apoio. No dia das mães, a gente comemorou, ou melhor, a gente celebrou o dia das mães, eu e a mãe, meus irmãos, cuidando do pai, o pai está como se fosse um filho hoje. O pai com Alzheimer acamado é um filho, é um bebezão grande. Então, tudo isso que a gente passou. Mas tudo isso nos dá força. Eu não tenho a menor dúvida que todas essas provações que eu passei como prefeito, isso cada vez mais me dá força para continuar trabalhando. E esse momento que o Rio de Santa Maria está passando, que o Rio Grande do Sul inteiro está passando, é o momento da gente mais que nunca se unir. Eu vi, e confesso que me emocionei, ia ter um jogo, se eu não me engano, era Atlético Mineiro e Grêmio. E esse jogo foi suspenso pelo Campeonato Brasileiro, a razão que a gente está passando, onde teve um treino aberto, lotou o estádio do Atlético Mineiro, lotou o estádio lá, e eles fizeram uma grande homenagem ao Rio Grande do Sul. Então, é para demonstrar o amor e o carinho que o Brasil inteiro está tendo pelo Rio Grande do Sul. E não é só o Brasil, viu? Fora do Brasil. Aqui em Santa Maria, foram de maneira anônima, mas nós já recebemos doações da Itália, através de alguns brasileiros aqui. Prefeito, a questão, obviamente, que a partir de agora vai exigir um planejamento, um novo, digamos, cronograma da própria administração pública. O senhor vai ter, como o senhor mencionou no começo da entrevista, redirecionar alguns recursos, rever algumas obras, em decorrência de toda circunstância que é extremamente delicada. E lhe pergunto, obviamente, que isso também vai impactar as finanças do município, a própria arrecadação, setores produtivos, que, neste momento, a gente não tem como mensurar o quão afetados foram. Mas o senhor, o que o senhor imagina que possa ser feito logo mais? A gente sabe que dentro do calendário da administração pública, nós temos o próprio IPTU. O que pode ser feito, de alguma forma, também para não comprometer as finanças e a entrega dos serviços e também, de certa forma, não penalizar o contribuinte santamariense? Bom, Santa Maria tem locais que sofreram áreas de risco. Então, esses locais têm que ter uma atenção especial. Isso é governar com responsabilidade, com absoluta transparência. Ao mesmo tempo, nós não podemos ignorar o impacto econômico do Estado inteiro. Nós temos locais que foram devastados. Nós temos um problema sério na economia do Estado inteiro. Não é só em Santa Maria. No Estado inteiro. Tudo isso tem que ser reavaliado. Foi o que ocorreu na pandemia. É tudo novo, Marcelo. Qualquer pessoa que vier falar qualquer coisa agora não vai saber o que dizer. Mas nós vamos, sim, com um grande grupo técnico, coordenadores técnicos, nos atualizando e já projetando o futuro. Por exemplo, essa parte do plano diretor onde eu disse para desmentir a fake news que não pode construir, não vamos tirar pobre para botar rico, que é uma vergonha essa expressão. Já falei. Na verdade, pobre é quem? Pobre é esse pobre de espírito que vem criar essas mentiras. É uma servidora do município que trata do plano diretor. Hoje, então, taxativamente, pela lei, legalmente, é proibido construir alguma coisa lá. Isso é conduzido por uma servidora. A parte da moradia. Sim, nós temos um secretário de habitação, mas a parte técnica é conduzida por servidores do município. Ah, Jorge, está querendo dizer que os servidores são melhores que os outros caras de confiança? Não, não são melhores. É que nós somos temporários aqui. E os servidores são permanentes. Então, isso é governar com responsabilidade. Isso é para te projetar o futuro, projetar o futuro. Quando o Rodrigo X e eu fomos eleito em 2020, nós temos o projeto 2030. São 10 anos de Santa Maria. Ah, mas, Poso Bom, o teu mandato termina em 2024. Mas isso é quem pensa pequeno. Nós projetamos Santa Maria 2030. Nós passamos por uma Covid, que nós já tínhamos que estar projetando o futuro. E agora, com esse temporal que devastou o Estado do Sul, que atingiu fortemente Santa Maria, passa uma atualização nesse projeto 2030, 2030, que envolve, quando se fala em valores, eu tenho uma pequena noção, sei lá se pode ser noção, mas é uma projeção, de que para Santa Maria o que nós precisamos, a curto, médio e longo prazo, são 300 milhões de reais. Curto, médio e longo prazo. Como que nós vamos investir esses locais? Primeiro, nos locais de risco. É uma questão... Ah, mas, Poso Bom, não é melhor estar construindo novas ruas, novas... Claro que isso seria o melhor ideal, mas governar é elencar prioridades. E, nesse momento, a prioridade absoluta para nós são as pessoas. Eu não posso ter o lema da Prefeitura, Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas, e não cuidar das pessoas. Então, isso é uma medida antipática, não fazer uma rua e cuidar de uma outra encosta lá. Ah, mas na rua tem muito eleitor, na encosta não tem nenhum eleitor nenhum. Bom, se é para a gente governar pensando em voto, aí tu não tem que estar eleito, tu não tem que vir querer governar uma cidade. Governar uma cidade é pensar nas pessoas. É o que a gente está fazendo nesse mesmo momento. Quando enfrentamos a Covid, medidas extremamente antipáticas, tu viveu isso. A Covid dividiu quem defendia a vacina, que era o nosso caso, quem não defendia a vacina. Mas também a Covid nos mostrou também o que as pessoas tendem a melhor e o que tendem a pior também. Então, neste momento, eu acredito que nós, literalmente, a Covid fez com que nós tivéssemos vacinado para as pessoas entenderem. Opa, se a casa do Pedro caiu, a minha casa também pode cair. Então, acho que esse é um grande recado que nós estamos tendo aqui para uma reconstrução da cidade de Santa Maria. É serenidade, é responsabilidade, é planejamento e atualizar tudo. Antes de nós estarmos falando, eu estava reunido com o vice-prefeito, com o nosso procurador município, com o secretário de comunicação, que é colega de comunicação de vocês, o Ramiro Guimarães, o nosso procurador, o Guilherme Cortes, o meu cheiro de gabinete, o Alexandre Lima, onde a gente está, começamos a atualizar o planejamento, ou seja, é rever todo o planejamento. Tudo aquilo que nós pensamos já vai ter que parar, não tem que rever, não tem outro caminho. Até para a gente poder elencar o que passou a ser número 1 agora, o que era número 2 antes, por exemplo, o deslizamento da Canários e da Churupa. Eles estavam dentro, as áreas de risco, estavam dentro das 11 áreas de risco. Bom, mas eu não me recordo se uma era a décima e a outra era a nona, e uma era a nona e a outra era a décima primeira. O que eu entendo é que essa passa a ser a número 1, número 1 e número 2, ou as duas ser o número 1. como é que eu vou saber disso? Fazendo avaliação técnica. Me cobraram muito porque que logo no início do temporal eu não fiz o decreto de emergência. Primeiro, o decreto de emergência é quando só tem estragos e nós estávamos torcendo que eles tivessem danos ao patrimônio, quer público, quer das pessoas. Nós estávamos torcendo que eu fizesse um decreto só de emergência, mas eu lamentavelmente por conta do evento morte, das cinco mortes, eu tive que fazer um decreto de calamidade pública. Ah, meu apóstolo, por que que tu não fez o decreto antes? Porque não é um decreto que vai fazer com que a gente chegue imediatamente nas pontas das pessoas. As pessoas não querem que eu assine um decreto para depois ir lá cuidar delas. Não, nós estamos imediatamente na ponta lá fazer esse carinho, dar esse carinho e dar essa atenção para as pessoas que totalmente desassistidas. Outras pessoas, Marcelo me perguntaram, por que que tu tem usado esse colete laranja da Defesa Civil? Primeiro que eu nunca queria ter usado isso, nunca queria ter usado. Mas as pessoas me explicaram tecnicamente que esse colete laranja, essa cor laranja, no momento de desastre, no momento de aflição, as pessoas se sentem acolhidas, se sentem protegidas. Portanto, eu estou fazendo questão de usar esse colete, vou reforçar, eu não queria estar usando, eu não queria estar usando, mas me orientar tecnicamente, isso é uma orientação da Defesa Civil do mundo inteiro, não é só do Brasil, o quanto isso aqui dá um acolhimento para as pessoas. Tu chega na casa de uma pessoa, as pessoas perderam tudo, mas no momento que tu dá a mão para aquela senhora que eu dei, que é uma professora do município, sair do barco lá na Vila Figueira e dar um abraço nela, onde ela estava de pé descalço, num frio tudo, e pude dar um abraço, é aquela maneira de dar acolhimento. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse acolhimento que a gente dá para Santa Maria, esse acolhimento que a cidade inteira tem dado nessa demonstração de empatia, de solidariedade, é um dos elementos, é um dos elementos com absoluta certeza que vai nos ajudar a rever todo esse planejamento. E planejamento, Marcelo, é pensar na cidade, claro que é pensar na cidade, mas planejamento também é pensar nas pessoas. Todo mundo fala em Dubai, 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 meu sonho é conhecer Dubai, porque Dubai, 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 olha a enchente que ocorreu, olha o que ocorreu em Dubai agora, tem pessoas que nem sabem o que é Dubai, eu também nunca sei, nunca fui lá, eu sei por foto, que a cidade mais projetada, mais planejada do mundo, que é o que tem de melhor, os mais altos prédios, o que tem de melhor, de mais moderno, mais estratégico, ficou totalmente debaixo d'água. Então, nós vamos, na verdade, o estado inteiro vai ter que se rever. É o Dourado do Sul, que ficou totalmente devastado, é na beira do rio, então nós vamos ter que ver. Aonde vai ter uma nova é o Dourado, vai ser lá é o Dourado, Arroio do Meio, onde o prefeito lá estava falando de dois bairros que não vão ser mais lá, o prefeito Diogo, lá de Bento Gonçalves, que é um amigo meu, que ele foi num dia e pediu para uma comunidade lá, disse, pessoal, saiam daqui, porque aqui arde risco. Eram mais de 100 pessoas e todas acolheram o pedido do prefeito. No outro dia, de manhã cedo, desmoronou tudo, se as pessoas estivessem lá, tinham morrido. Quando a gente está pedindo para algumas pessoas, deixe as áreas de risco, não é porque a gente quer, Marcelo, pelo amor de Deus, como é que eu vou chegar para algum telespectador aqui que está nos ouvindo agora, sai da sua casa, deixa tudo da tua casa. Ninguém quer isso, ninguém quer isso, mas é o momento de a gente cuidar e preservar vidas. E, mais uma vez, eu agradeço a toda a equipe técnica da prefeitura que nos ajudou a combater isso de maneira exemplar. Prefeito, a gente agradece o tempo que o senhor concedeu a nós. Antes de encerrarmos, a gente também pede ao senhor, uma vez que, agora, dia 17 de maio, 160 anos do município, como falamos, e o senhor também reforçou, não é o aniversário que imaginávamos para Santa Maria. O senhor possa deixar uma mensagem também aos santamarienses que nos assistem aqui pela TV Câmara? É a mensagem de amor, são três expressões que eu sou um ouvido, três palavras que eu sou um ouvido. Amor, fé e esperança. Então, a mensagem de muito amor a Santa Maria, uma fé que nós vamos vencer essa guerra e a esperança que nós temos, que nós temos que obrigação de viver de esperança, mas uma esperança concreta, esperança que nós temos uma cidade melhor e essa cidade vai ser melhor se nós tivermos amor e fé. Eu não tenho o menor dúvida. Vamos, sim, não comemorar, mas celebrar o aniversário de Santa Maria, agradecendo os voluntários, dando um abraço de carinho nessas pessoas que perderam tudo, dando atenção a elas, mas principalmente agradecendo a Deus. Nós temos uma obrigação, Marcelo, de agradecer a Deus se a gente comparar o que Santa Maria está passando com outros municípios, nós sentemos a bênção de Deus, a mão de Deus para cuidar de nós. Então, é dessa maneira que nós vamos estar celebrando e não comemorando o aniversário de Santa Maria com essas três palavras que me movem todos os dias. que é amor, fé e esperança. Tem uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Josué 1,9. Deus determina que sejamos fortes e corajosos. Portanto, esse é o momento de não só o Pozo Bom, não só o Rodrigo Néz ser forte e corajoso. Esse é o momento da cidade inteira, a cidade inteira, de mãos dadas, não pode uma eleição querer nos dividir, a cidade inteira ser forte e corajoso para nós continuarmos amando de Santa Maria. A gente agradece ao prefeito Jorge Pozo Bom nessa edição especial do TV Câmara, 166 anos do município, TV Câmara, a tela da cidadania.